muito bom dia meus amigos estou aqui para bater um papo botânico com vocês e eu gostaria de começar hoje falando sobre a importância da identificação dos seres vivos né da questão de você nomear cientificamente falando os organismos essa questão de nomenclatura científica já é muito antiga isso começou na Suécia com ou melhor vamos dizer assim que sistematicamente falando na Suécia com o sistema sexual de Linneu que era um médico sueco e naquela época a medicina sempre era relacionada com a botânica porque os médicos eles lançavam mão das plantas para extrair a os princípios ativos que curariam as pessoas aliás que curam as pessoas né mas apesar de que essa questão de nomear de classificar os organismos já vem desde os os gregos né antes de Sócrates mas vamos falar um pouco sobre é dois tipos de plantas com flores que nós identificamos como monocotiledônias e dicotiledônias o que é como a gente pode fazer a diferença entre uma monocotiledônia e uma dicotiledônia basicamente você pode ver tem várias características morfológicas que você pode é utilizar para fazer a diferenciação entre mono e dicotiledônia mas se você observar uma folha da planta e você encontra esse padrão de venação a gente vai falar venação porque exatamente esse sistema sistema circulatório das plantas né essas venações que vocês vem aqui elas são ramificadas isso é uma característica de uma planta dicotiledônia em contrapartida se você encontra uma planta onde a venação ela é paralela né então isso aqui é uma característica de uma monocotiledônia isso aqui é uma folha de uma orquídea orquídea a orquídea bambu a arundina graminifolia mas isso aqui por exemplo você pode ver que a venação também é paralela é uma monocotiledônia é uma outra planta isso aqui também ó ela é uma planta uma folha de monocotiledônia então todas as monocotiledônias tem essas venações paralelas não esqueçam ramificada dicotiledônia e esse vídeo está sendo gravado com muito carinho para uma sobrinha de meu pai é uma das primeiras sobrinhas do meu pai estela cruz que para mim é como uma mãe estalinha como eu achava cariosamente me perguntou qual era a diferença de espada de são jorge e espada de santa bárbara bem antes de qualquer coisa o nome científico da espada de são jorge e é esta aqui é sansevieria mais recentemente ela passou a ser chamada de dracena não a dracena que a gente usa como um popular mas é dracena nome científico mesmo um gênero mas pode ser conhecida como sansevieria e é a sansevieria trifaciata é o nome científico da espada de são jorge veja bem nome científico nós nunca devemos questionar e discutir nomes populares porque cada localidade vai conhecer uma determinada espécie pelo nome dos locais então quando você começa a discutir nomes populares é chover no molhado porque cada pessoa conhece por um nome local e trata-se da mesma ou daquela de uma ou de outra espécie no caso da espada de são jorge o nome científico pelo menos que se usava é a sansevieria trifaciata hoje salvo engano é dracena trifaciata a diferença entre a espada de são jorge e a espada de santa bárbara é exatamente essa margem amarelada que nós chamamos de espada de santa bárbara e essa aqui que é absolutamente verde que nós chamamos de espada de são jorge mas para ter uma ideia nos estados unidos por exemplo se conhece aqui como língua de cor a língua de sogra né mas é essa a diferença básica entre espada de são jorge e espada de santa bárbara muito embora seja uma mesma espécie que é a sansevieria ou dracena trifaciata não é é uma monda cotiledônia sim e eu acho bem interessante essa planta é seu ponto de vista ornamental porque como elas têm o crescimento vertical é muito indicada para ambientes internos nós temos aqui inclusive vocês estão vendo ali uma outra espécie sansevieria que a gente chama de lança de algum popularmente falando né é isso que a gente conhece lá em pernambuco você pode usar isso aqui porque ela não ocupa muito espaço não requer também muito cuidado ela é uma planta de metabolismo ácido das crassuláceas o que significa isso é interessante porque essas plantas aqui elas fecham os estômagos que são poros são passagens que as plantas apresentam na superfície das folhas para aquelas trocas gasosas né a entrada de dióxido de carbono saída de oxigênio saída de vapor de água então durante o dia esses estômagos eles estão fechados eu vou dar exemplos por exemplo exemplo muito conhecido é o abacaxi que também é uma planta de metabolismo ácido das crassuláceas então durante o dia essas plantas fecham os estômagos e à noite elas abrem para fazer as trocas plantas gasosas enfim é uma planta muito resistente à falta d'água não significa que você não vai regar suas plantas se você as tem como ornamentais mas não precisa de excesso de água e nem daquele cuidado que outras espécies elas requerem uma maior atenção então elas ocupam pouco espaço que o crescimento é vertical então para é muito interessante você tem uns não tem tanto espaço dentro de casa né e também para jardim tal se você não quer uma planta que ocupe volume né no caso horizontal ela cresce vertical então é isso isso aqui é o que nós conhecemos como a estrelinha espada de santa bárbara e espada de são jorge muito embora as duas são a mesma espécie que é sansevieria trifaciata só que é uma variedade um apresenta esse friso vamos assim dizer né a margem amarelada e a outra não então é isso eu espero ter contribuído um pouco com o conhecimento botânico para vocês e vamos plantar a espada de são jorge hoje eu vou quebrar um pouco essa noção didática de botânica e no final dos vídeos inclusive a partir de hoje eu vou fazer isso eu vou é fazer um comentário é fora da botânica mas seria um uma sugestão de leitura de livro né esse livro aqui da djamila ribeiro pequeno manual antirracista é interessantíssimo é um livro curto e que nós podemos aprender a como ser como sermos antirracistas porque não adianta pessoal nós dizemos que nós não somos racistas né existe o racismo estrutural no brasil é um problema um problema gravíssimo e nós temos que combatê-lo então não adianta nós dizermos que somos antirracistas nós temos que ser antirracistas e aqui tem umas dicas muito boas para como a gente pode fazer isso uma delas é ler autores negros mas leiam esse livro da djamila ribeiro que eu recomendo então ó beijo para todo mundo e até o próximo vídeo didático